é bem pessoal vamos de gala toquei o toquei nativo da plataforma de defy games e metaverso gala games que promoveu aqui a explosão ascendente dessa nossa grande cunha triangular a gente tava perdendo amplitude movimentacional e agora a gente migrou aqui para banda superior do canal de keltner a nossa resistência mais relevante seria esse topo aqui que coincide com a base da nuvem de shimoku no diário aqui na projeção é a nuvem na projeção segue com a nebulosidade avermelhada mas tá estreitando que é um bom sinal é o indicativo de que esse toque em gala toquei pode sofrer um banco espasmódico para de repente cruzar de baixo para cima a própria nuvem de shimoku e buscar esse topo aqui mais icônico na faixa de 040 que tá na memória do mercado como tendo imposta a essa corretivo aqui então tudo isso tá confluindo para uma um movimento mais consistente ascendente do gala toquei lembrando que esse toquei ele se movimenta de maneira espasmódica vocês vejam que depois a gente se livrar dessa acumulação aqui na faixa de 010 ele explodiu numa mega torre que ele levou ele para a faixa de 084 e aí veio numa corretiva proporcionando essa grande figura triangular que agora também vai redundar redundar numa outra explosão ascendente o fato da gente ter migrado para a banda superior do canal de keltner com as três linhas do canal apontadas para cima é um bom sinal é um indicativo de que o canal deve emborcar de baixo para cima contra a nuvem promovendo transpasse do próprio canal de keltner contra a nuvem de shimoku e aí se o canal fica todo é transpassado para cima da nuvem aí a gente vai ver uma tendência de alta no médio curto prazo mais consistente agora o gala toquei subindo 8.33 daqui a pouco eu volto para fazer btc fim de tarde que tá ali namorando os 42 mil dólares chegou a transpassar um pouquinho mas enfim já já eu vou analisar essa movimentação da btc e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco